K.O.J.K., ó, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Você quer um Ford zero quilômetro, não quer? A equipe do Luiz, nesse final de semana, tem a linha, tem as novidades Ford. Completa a Ford, a linha completa a Ford. Você quer desde caminhonete F250, você quer K, Fiesta, Ranger, tem tudo? Tudo, tudo. Fiesta, frente nova, motor ZTEC, entendeu? F250, pode escolher cor à vontade. Ó, o importante é o seguinte, o importante é que o seu carro usado entra como forma de pagamento, troca com troco, melhor avaliação do mercado. E aí você tem vários planos, você pode fazer até sem entrada se quiser, não pode? Até sem entrada, sem problema. Aí você tem condições para fechar negócio e comprar um carro zero. Então corre, corre aqui que eu vou te mostrar o seguinte. Vamos passear, Luiz, vem cá. Ó, Fiesta, frente nova, motor também novo, né? Motor ZTEC, Raucan, 65 cavalos de potência. Ó, na categoria 1.0 é o melhor motor hoje. É o melhor do mercado. Desempenho, tem também K com esse motor. Linha Escort, não precisa nem falar, você vai ter condições especiais. Também Corrier com frente nova. Corrier com frente nova, motor 1.6. Super, motor melhor do mercado também. Então vem cá. E aqui também, na KU AJK, você tem seminovos. São carros que entram na troca por um zero, né? Com a nossa super avaliação, entra na troca com zero. E aí você tem carros revisados e com garantia. Com garantia. Esse Gol aqui. Gol 1.016 válvulas, 99 com ar, 14 e 500. Quem chegar e falar comigo pelo Shopping Tour, tira quanto? Tira duzentinho. Então vai, fechou o negócio. Bom, vamos lá. Aqui no Corsa, Corsa GL. Corsa GL, 97 para 12 e 200. Esse é 1.6? É 1.6. Faz 12. Faz 12 mil. E agora no Fiesta, vai. Fiesta 9,7. Fiesta 9,7, quatro portas, entendeu? 9? 9 e 200. Faz 9, é redonda. Não, não. 9 e 200, é o melhor. Então vem para cá, o AJK, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado até às 19h. Domingo vai ter plantão também até às 19h. Venha com calma, toma um café, a equipe de vendas vai estar te esperando para você fechar negócio, tá certo? Fala o endereço aqui, Luiz. Avenida Juscelino Kubitschek, 1545. Informações do telefone? 3040-8467 ou 8555. Corra! Música Obrigado.